Música Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje faremos mais um vídeo da série Top Dice, dessa vez aproveitando o dia das crianças vamos fazer um Top Dice com jogos para crianças. Dessa vez eu vou ter uma assistente aqui para me ajudar. Vem para cá, Nina! E primos? É, é isso aí. Eu diria que a gente de aula para começar a jogar seria aproximadamente com 8 anos. Vamos então ver qual é o meu Top Dice de jogos para crianças. Né, Nina? O que você tem para falar para a câmera? Vem aqui, vem aqui, princesa. Olha lá, olha lá, olha lá, olha ali, olha ali. Essa é a Nina. Ela é minha filha, ela tem apenas 7 meses. Então, obviamente, ela ainda não joga jogos de tabuleiro. Mas, pela minha experiência com meus sobrinhos e primos, a idade ideal para começar a jogar é a partir de uns 6, 7 anos, dependendo do jogo. Vamos ver então qual é o Top Dice de jogos para crianças. Saiu um no dado para o Utsuru. Utsuru seria um dos primeiros jogos que eu apresentaria para crianças. Pela facilidade, porque as crianças podem aprender as regras. Afinal, você tem 3 tiles, você tem que colocar um dos tiles no tabuleiro e andar com o seu dragão. E tem que tentar fazer com que o seu dragão não saia do tabuleiro. É bastante simples, eu já fiz review desse jogo aqui no canal. Então, o primeiro jogo que eu apresentaria para crianças é o Utsuru. E saiu dois no dado para o Timeline. O Timeline já tem review aqui no canal e é um jogo bastante simples. A mecânica dele é muito simples. Cada jogador tem 4 cartas, contendo eventos históricos. Ele tem que encaixar dentro de uma linha do tempo. E quem consegue encaixar suas 4 cartas primeiro, vence o jogo. É um jogo que já tem review aqui pelo canal também e pela simplicidade das regras. E por ele ser bastante educativo, é um dos primeiros jogos que eu também apresentaria. O segundo jogo, na verdade, que eu apresentaria para crianças. Meu número 2 no Top Dice, o Timeline. Deu 3 no dado para o Get Beat. O Get Beat é um dos primeiros jogos que eu fiz review aqui no canal. Ele é bastante lúdico para as crianças, por causa das pecinhas dos nadadores e do tubarão. O tubarão tem que tentar pegar os nadadores. Os nadadores tem que tentar fugir, utilizando as cartas que eles têm. E é uma mecânica muito simples, um pouquinho mais complexa que os outros dois. Então, por isso, ele seria o meu terceiro na lista. O número 3 nesse Top Dice é o Get Beat. Saiu 4 nesse Top Dice para o Abracada What? Esse é um jogo bastante interessante porque, assim como o Hanabi, você não vê as suas peças. As suas peças, elas ficam voltadas para os adversários. E você tem que tentar, através de lógica, dedução e um pouco de sorte, acertar qual é a peça que você tem. Você tem determinadas peças, os demais têm outras peças. E se você conseguir acertando as peças que você tem, você consegue utilizar os feitiços que estão naquelas peças e ir fazendo mais pontos que os seus adversários. É um jogo bastante lúdico para as crianças também. Então, meu número 4 nesse Top Dice é o Abracada What? Saiu 5 no dado para o Camel Up. O Camel Up é um jogo de corrida de camelos, em que os jogadores têm que apostar qual camelo vai chegar em primeiro e qual camelo vai chegar em último. E eles jogam dados para ver para que os camelos andem. E tem que ser feitas essas apostas durante toda a partida. É bastante interessante para as crianças também pretender alguns tipos de mecânicas básicas de jogo de tabuleiro. Então, depois desses 4 jogos, o quinto jogo que eu apresentaria é o Camel Up. Ele tem ainda uma questão muito interessante, que é a quantidade de jogadores. Dá para jogar bastante jogadores com ele, até 8 jogadores. Então, meu número 5 neste Top Dice é o Camel Up. E saiu 6 no dado para o King of Tokyo. O King of Tokyo é um jogo bastante bonito para as crianças. Ele chama atenção. Ele tem dados muito grandes e muito brilhantes também. Então, as crianças também acabam gostando bastante dele. Ele tem uma complexidade para crianças um pouco maior. Por isso que ele é o número 6 nessa lista. O propósito do jogo é tentar destruir os outros adversários. Cada um é um monstro que está tentando destruir a cidade de Tóquio. Quem ficar por último vence. Utilizando os dados. Os dados têm símbolos de ataque para os demais monstros. E tem também outros símbolos de energia para você poder comprar cartas que vão te dar bônus. Então, ele tem uma complexidade um pouquinho maior em relação aos outros 5. Meu número 6 nessa lista é o King of Tokyo. Bom pessoal, esse foi o Top Dice de jogos para crianças. Espero que tenham gostado. Deem suas sugestões do que vocês querem ver abordado aqui nesse quadro. Inscrevam-se no canal. Deem aí o seu like para poder ajudar na divulgação. E até o próximo Dados do Tabuleiro.